...de Paulistana. Por duas vezes, em poucos segundos, chegou perigosamente, de forma fulminante, a seleção de Paulistana. Já teve a chance de abrir o marcador. A verdade é que o time de Cajueiro ainda não conseguiu... Não chegou ao ataque. Não chegou ao ataque, exatamente. Não conseguiu formar nenhuma jogada de ataque mais ofensivo. Por sua vez, a seleção de Paulistana já chegou por duas vezes, de forma efusiva, na cara do gol do goleiro Ronald. E vem mais uma vez. Com um bom jogador, balada. Ele fez ali o cruzamento, a chegada, a batida balançou. Gol! Aí o Thiago Periguete, o árbitro, nada marcou. Vai Paulistana, a batida dali. E balançou. Que golaço! Gol! 36,5. Autorizado, fechado. Ali tira a defesa de Paulistana. Volta para Cajueiro. Lançamento feito, balançou. Gol! Não é 45, é 40 minutos. Olha o lançamento feito. Quem sabe agora, defende. Sensacional, goleiro Ayrton. Na volta, balançou. Galera, Monte Alegre. Bado Amadaí. Amadaí. Só fazendo aqui a correção. Cajueiro vem chegando. Pela direita, lançamento feito. Balançou. Gol! Em Cajueiro da Praia, em profundidade. Tira lá de qualquer maneira o Marcelo. E agora, o contra-ataque na cara do gol. Pode fazer. Ainda insiste. Balançou. Gol! Gol! Gol!